Oi, gurias! Tudo bem? Então, estamos aqui para a nossa nova série de vídeos, como eu prometi, lá no meu Instagram. Quem tá lá já sabia, então se tu não me segue, corre lá, arroba Prie Cardoso Make. Essa nova série de vídeos que começa hoje é sobre o último vídeo que eu contei pra vocês que super bombou, sobre pálpebra gordinha e pálpebra caída. Então eu decidi fazer vários vídeos ensinando várias técnicas pra realçar esse tipo de olho. E se tu sofre como eu, que tenho a pálpebra gordinha e pálpebra caída, tem que ficar ligadinha, curte esse vídeo, compartilha e já deixa nos comentários sugestões pros próximos. Porque eu não vou falar só desse tipo de pálpebra, não. Eu vou tentar falar de todos os tipos de pálpebra pra ajudar vocês. Então deixa teu comentário aqui pra eu ter sugestões pros próximos vídeos. No vídeo de hoje, eu vou te ensinar a fazer essa técnica alongada, que é perfeita pra quem tem o olho pequenininho, pálpebra gordinha, pálpebra caída, porque ela destaca o olho, ela tá super em alta agora, super na moda e eu adoro por esses motivos. Então, vamos lá fazer? Vou começar camuflando a minha pálpebra. Vou usar aqui a camuflagem da Maquia na cor Vanilla. E vou aplicar ela em toda a minha pálpebra, com um pincelzinho língua de gato. O corretivo aqui na pálpebra, deixar a pálpebra mais clarinha, e isso vai iluminar a pálpebra, ou seja, vai aparecer mais, vai destacar mais. E a sombra que a gente colocar por cima vai se destacar mais. E ao mesmo tempo, ele também serve como primer. Ele já vai fazer a sombra ficar bem grudadinha e também pigmentar mais. Isso vai fazer com que dure mais tempo a tua sombra. Agora eu vou vir com uma esponjinha e vou espalhar esse corretivo. Dando batidinhas, tirando todo o excesso. Eu já tô com a minha pele pronta, então a gente vai fazer só o olho, pra gente pegar aquelas super dicas, pra destacar esse olhinho pequeno, caído, pálpebra murchinha. Vamos deixar top. Feito isso, agora a gente vai pra sombra. Com um pincel bem fofinho. Esse aqui é o da Michelle Palma M115. Com a paleta do James Charles. Com essa cor aqui, bem clarinha, ó. É um beijinho, quase um marrom, bem claro. Vai ser a primeira sombra que a gente vai utilizar pra construir o degradê do nosso alongado. Agora eu vou começar a fazer as marcações. Essa sombra clarinha vai ser aplicada no nosso côncavo. Subindo mais pertinho da sobrancelha e com ela a gente já vai começar a fazer o nosso alongado. Vou vir aqui, ó. Primeiro tufinho de cílios, bem no finzinho do olho. Finalzinho do côncavo. E eu começo a depositar essa sombra nesse lugar. Com a mão bem leve, eu começo a subir ela próximo da sobrancelha. Fazendo todo o contorninho do côncavo. Vou pegando mais sombra. Sempre vai depositando mais sombra pra gente não esfregar o pincel aqui sem pra não remover o corretivo. O corretivo tá molhadinho. E o que a gente quer aqui é a sombra aparecendo, né? Pigmentação. Então a gente precisa sempre ir repondo e pegando mais sombra. Eu sempre deposito no cantinho de fora e vou puxando essa sombra para o cantinho de dentro. Assim a gente já constrói um degradê. Tanto do cantinho externo pro interno, o cantinho externo mais escurinho, o cantinho interno mais clarinho. Quanto nessa parte de baixo, puxando pra próximo da sobrancelha. A gente sempre vai botar o excesso de sombra aqui e vai subindo e ao mesmo tempo colocando pro lado de dentro. E isso vai fazer aquele degradê. Feito esse primeiro esfumado na minha pálpebra, agora a gente vai começar o alongado. Que é como? A gente encaixa o pincel aqui. Eu não coloquei mais sombra no pincel. Aqui no finalzinho. E a gente começa a puxar de leve esse esfumado em direção à sobrancelha. Dando aquela subidinha. Nada de fazer esse esfumado caído, porque teu olho vai ficar mais caído ainda. É sempre no sentido, ó, pra cima. Sentido da sobrancelha. Venho aqui, peguei um pouquinho mais de sombra agora, deposito aqui e vou puxando. Pra gente enxergar aquele alongadinho, e isso vai ser ao longo da maquiagem. A gente vai botar a primeira cor, vai esfumar, bota a segunda cor, vai esfumar a terceira cor, vai esfumar. E aos pouquinhos ele vai aparecendo ali, aquele alongado bem bonito, que deixa o olho bem puxadinho. Pra gente que tem a pálpebra mais gordinha, a pálpebra menorzinha, subir com essa primeira sombra bem pertinho da sobrancelha. Isso vai aumentar o nosso olho. Quanto mais pertinho da sobrancelha, mais alto vai ficar nosso côncavo. Ou seja, maior vai ficar nosso olho. Então sempre cuidado pra subir com essa sombra. Pra deixar teu esfumado bem redondinho. Cuida pra não fazer aquele esfumado reto, que isso diminui ainda mais o olho. Sempre o esfumado redondo, ó. No sentido do olho mesmo, aquela voltinha que o olho faz, a gente acompanha esse sentido e faz o esfumado bem redondinho. Sentido do alongado, o guria sempre encaixa o pincel aqui e puxa pra fora. Nunca faz o contrário, porque se vocês fizerem ao contrário, não vai dar aquele efeito de esfumado. O esfumado sumindo, se acabando, bem difuso. Então precisa ser daqui, varrendo pro lado de fora. Eu vou puxar essa sombra agora bem aqui nesse cantinho interno. A gente vai deixar ele bem marcadinho e escurinho. Por que eu vou fazer um cut nesse cantinho aqui? Por que eu vou fazer cut? O cut dá aquela impressão de côncavo desenhado, de côncavo maior. Então a gente vai fazer um cut, um semi-cut aqui no cantinho, só pra dar aquela aumentada no canto interno do olho. Eu fiz essa maquiagem essa semana, postei fotos, vocês pediram muito. Dá super certo pro meu olho, que tem um olho pequeno, um olho dobradinho ali, a pálpebra mais gordinha. Então eu tenho certeza que vai dar certo pra ti também. Então escurece bem o cantinho interno, porque a gente vai precisar que esteja bem pigmentado o cantinho, pra quando a gente fazer o recordzinho do cut, ele realmente aparecer. Essa primeira cor é a cor que eu chego mais próximo do nariz aqui, ó, da abinha do nariz. E depois as outras cores eu vou um pouquinho menos, pra não pesar esse canto. Agora vou pra segunda cor. Vou vir com essa aqui, ó, que é um marrom meio esverdeado, um verde militar, parece. Que ele é um pouquinho mais escuro que o primeiro tom, que está aqui. E a gente vai começar da cor. Eu vou usar esse pincel aqui, menorzinho da maquiagem, W141. Vou vir com a sombra e vou começar a marcar o meu côncavo. Começo aonde, ó? Mesmo lugar. Primeiro tufinho de cílios. Vou fazer a marcação, ó. Ponto alto do meu côncavo, bem no centro do olho. Vou fazer no cantinho interno também, porque a gente quer que o canto interno fique bem pigmentado, pra gente poder fazer o cut. Agora eu vou unir esses pontinhos. Pontinhos unidos. Agora a gente vai começar a esfumar. Vou vir com o pincel. Vou tirar o excesso de sombra dele. Ele tem que estar limpinho. E agora eu vou começar a esfumar a bordinha dessa sombra que eu apliquei, ó. Venho com a mão bem leve, pontinha do pincel, e começo a esfumar a bordinha, tirar a marcação. Eu não coloco esse pincel aqui onde está a pigmentação da sombra. Eu vou só na bordinha, com a mão bem levinha, ó. O segredo é essa sombra ficar bem esfumadinha. Vou fazer mais uma vez, porque eu quero mais pigmentação. Conseguem ver que eu subo bastante com ela? Eu consigo deixá-la bem próxima da sombrancelha, ao mesmo tempo eu não junto, não grudo. Mas isso vai fazer com que a minha sombra apareça em meu olho e destaque mais. Meu olho pareça maior. Agora eu vou voltar com o primeiro pincel, aquele mais fofinho. E vou fazer o quê? Vou alongar. Encaixo aqui no finalzinho onde está a sombra e começo a puxar. Bem de leve, ó. A gente vai arrastar essa sombra com o pincel fofo aqui pro finalzinho do olho. Começar a ficar mais escurinho o nosso degradê aqui, o nosso alongado. Venho com o pincel menorzinho pra tirar as marcações. Dou umas puxadinhas de leve. Volto com o outro. Já vou aproveitar e vou esfumar aqui a bordinha todo côncavo pra não ficar nada de marcação. Agora eu vou fazer do outro lado. agora eu vou pegar um pouco dessa mesma sombra segundo o tom que a gente usou no pincel fofinho e eu vou dando batidinhas nesse finzinho aqui, ó. Dou batidinhas, tiro o excesso da sombra e aos pouquinhos eu vou alongando, ó. Não pode ter muita sombra nesse pincel porque senão vai ficar marcada, vai ficar muito escura. A gente não vai conseguir fazer esse esfumadinho bem difuso. Então aos pouquinhos, olha como ele já apareceu mais, ó. E daí o tamanho desse esfumado alongado vai de gosto. Tem vários tamanhos. Às vezes eu faço ele mais alongado, quase chegando no cabelo. Às vezes eu faço ele um pouquinho menor. Esse aqui é um intermediário, é um médio, ó. Ele tá aparecendo bem e ao mesmo tempo ele não tá encostando lá no cabelo. É muito de gosto. Um make mais dramático, uma maquiagem pra uma festa mais chum, carnaval, enfim, qualquer ocasião que dê pra gente usar um negócio mais ousado, dá pra fazer o alongado lá até o cabelo. Mas se tu quer uma maquiagem mais discreta, que é uma maquiagem que dê até pra usar no dia, dá pra fazer esse ou até um pouquinho menor. Uma sombra talvez um pouquinho mais clara. Só com o primeiro tom já daria pra fazer essa alongadinha, só que seria bem mais discretinho. Dá pra usar de dia, dá pra usar pra trabalhar, dá pra usar pra ir no shopping e fica super bonito. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Peguei um pouquinho de sombra, deposito na pálpebra, ali no cantinho do olho, no finalzinho, e depois eu vou puxando. Feito isso, vou pegar a mesma sombra e já vou aplicar em toda a minha pálpebra. Aplicada a sombra, agora eu vou usar uma sombra mais cintilantezinha, essa aqui, da mesma paleta. E vou aplicar em toda a minha pálpebra móvel. Agora a gente vai pro cut. Eu vou vir aqui com outra camuflagem da Maquia, essa aqui é na cor Snow, ela é bem clarinha. E eu vou fazer a marcação do cut com ela. Com um pinguinho de diluidor, esse aqui é da Fenza, vou colocar aqui dentro, um pinguinho só. E vou vir com um pincelzinho que eu faço cut. Esse aqui é da Dye Makeup 172. Vou dar uma espalhadinha aqui nesse diluidor dentro do corretivo. Tá misturadinha. Onde estiver bem pastosinho, tu pode pegar pra não ficar muito molhado. Esse pincel aqui, ele é bem retinho, ó. Perfeito pra fazer cut. Eu amo ele. Eu uso esse pincel, gurias, só pra cut. Se vocês ficarem usando pra usar como pincel de corretivo, enfim, ele começa aos pouquinhos a ficar escabeladinho. E quando tá escabeladinho, cut não tem como fazer. Então eu uso ele só pra cut. Quando eu vou limpar ele, eu limpo só nas duas laterais, sempre fazendo com que as cerdas fiquem juntinhas. E isso vai fazer com que meu pincel dure mais tempo. Agora eu vou fazer o cantinho do meu olho. O cut vai fazer o quê? Vai fazer com que o meu olho fique mais redondinho e mais destacado. Então eu vou fazer essa marcação em todo o cantinho interno. Quanto mais redondinha essa marcação vocês fizerem, mais vai aparecer o olho de vocês. Cuidado pra não fazer ela muito pro lado de dentro do olho, porque isso pode diminuir o olho e não vai aparecer muito bem a marcação. Então tu tem que fazer o máximo que tu puder pra fora. Cuidado! O ângulo tem que ser exatamente o ângulo do teu olho. Então eu vou começar aqui bem no cantinho e vou fazer uma marquinha. Eu faço não exatamente no desenho do meu côncavo. Eu faço um pouquinho mais pra fora para meu olho parecer maior. Então eu vou aos pouquinhos, marquei lá e agora eu vou marcando aos poucos, ó. Carinho e puxo. E aos pouquinhos eu vou ajeitando. Eu vou fazer só até a metade do meu olho, não vou fazer aquele cut até o pinzinho, porque realmente é só pra destacar o cantinho interno e o olho parecer maior, mais iluminado. Aqui é o limite. Agora eu vou ajeitar. Vocês conseguem ver que não tá bem retinho, bem redondinho? Eu pego mais um pouquinho de produto e aos pouquinhos eu vou ajeitando com toda a calma do mundo, tranca a respiração e vai, ó. Um lado tá pronto. Agora, quando a gente aplica o corretivo na pálpebra, o corretivo fica grossinho, fica muito molhadinho. Se a gente coloca a sombra por cima, às vezes ele acumula e fica aquela paçoquinha. Então eu venho aqui com a esponjinha e a gente dá batidinhas por cima desse corretivo pra tirar o excesso. Cuidado pra não ir muito na borda e acabar estragando. Então vai com a pontinha bem devagarinho e dá tudo certo. aqui na marcaçãozinha, ó, eu dou batidinhas pra tirar a marca. Vou vir primeiro com aquela sombra mais escura. Fazer como se fosse um enviazado aqui, ó, como se fosse um... um ladinho do V. E vou reaplicar aquela sombra cintilante que nem precisava ter aplicado antes, né? Podia ter deixado pra aplicar só depois. Então na hora que tiver fazendo, nem precisa aplicá-la antes. Deixa pra aplicar só depois. Eu vou vir bem na bordinha desse cut com essa aqui que é um pouco mais clara e depois, logo depois, eu já vou aplicar a mesma sombra que a gente aplicou na pálpebra. Por que que eu já não vou vim com essa direto no cantinho? Essa é uma sombra escura. Se eu for bem na bordinha com ela, talvez não vai marcar tanto esse cantinho, não vai ficar tão destacado. Então quanto mais clarinho for, mais destacado vai ficar. Então eu começo com essa que é mais clarinho e depois a gente já faz transição pra outra. Tô com um pincelzinho de corretivo e eu vou dar batidinhas. Cuidado pra não remover a tua marcação na hora da aplicação. Vou até o finalzinho da bordinha ali, ó. Aplicada essa, eu volto com aquela segunda cor. Daí eu posso ir bem próximo da borda. A borda já tá clarinha com a outra e vou fazendo o degradê com essa. Por exemplo, lembrando que vocês podem fazer essa maquiagem da cor que vocês quiserem. Eu tô dando dicas pra destacar o olho pra quem tem pálpebra gordinha, pálpebra caída, mas pra qualquer tipo do olho super cai bem essa maquiagem. Não quer dizer que só dá certo pra quem tem esse tipo de olho. Essa aqui dá certo pra todo mundo. Pincel fofo, aquele primeiro, sem sombra, só pra tirar a marcação. Olha que linda que ficou essa cor. Agora vamos fazer tudo isso aqui do outro lado. agora vamos pra parte de baixo do olho. Como eu falei no outro vídeo, o que aumenta o olho não é o lápis branco na linha d'água. O lápis branco ilumina o olho. Ou seja, pode ser que dê um pouco daquele aspecto de olho maior, mais iluminado. Eu, Priscila, tenho o olho pequeno e gosto do lápis preto na linha d'água e por fora também. Então é opcional. O que eu vou fazer aqui pra vocês verem a diferença? De um lado, eu vou fazer a linha d'água clarinha, com a parte de baixo esfumada, que nem eu sempre faço que isso sim aumenta o olho. E do outro lado eu vou fazer todo pretinho. O jeito que eu gosto mais em mim é o escuro. Depois eu vou finalizar e vou deixar tudo escurinho. Mas eu quero mostrar pra vocês a diferença. Se tu gostar, se tu fizer em ti e achar legal, ok, faça. Fica bonito? Fica bonito. Eu que não gosto, sou cheiro de mania mesmo. Eu quero mostrar pra vocês que das duas maneiras vão aumentar o olho. Essa é a lógica aqui, viu? Então se vocês gostarem, dá pra fazer a linha d'água clarinha sim. O mais importante aqui, ó, é o borradinho por fora. Que depois a gente vai esfumar com a sombra também. Isso aqui é o que dá o aumento no olho na realidade. Do outro lado eu vou usar um pincelzinho que tá com corretivo. Vou iluminar a linha d'água. E vou vir com o lápis de olho por fora. Agora eu vou vir com o pincel pequenininho vou esfumar primeiro esse lápis de olho só ele sem sombra e depois a gente vai utilizar a sombra. Agora eu vou esfumar. Eu vou vir com aquele marrom mais escuro aquele que a gente puxou aqui o mais escurinho e vou primeiro depositar por cima do lápis de olho. limpo o pincel e daí eu vou esfumar ó venho na bordinha e esfumo. Eu gosto dessa parte aqui de baixo bem grossinha isso aqui também é gosto eu indico a sempre esfumar a parte de baixo quanto mais grossinha maior fica o olho mas daí o tamanho tu pode decidir como tu gosta como tu tá acostumada enfim esse pincel fica sempre pertinho da gente durante a make pra gente tirar qualquer marcaçãozinha a gente usa ele encaixei o esfumadinho de baixo aqui com alongado eu venho e puxo pra não ficar nenhuma marquinha agora vou fazer do outro lado vou vir com o mesmo pincel pequenininho e vou pegar a sombra que a gente usou aqui pra iluminar o centro do olho e vou aplicar aqui nesse cantinho vou puxar pra cima do esfumado encaixo nesse cantinho e puxo pro meio do esfumado até o meio do olho agora vou vir com o iluminador da boca rosa beauty os queridinhos é o iluminador vou iluminar abaixo da minha sobrancelha dei aquela iluminada agora falta só o cílio postiço e a sobrancelha e o cílio postiço já tá cortadinho eu já usei ele várias vezes esse modelo aqui é o G600 ele não é um modelo estilo gatinho que eu falei no último vídeo mas esse modelo aqui o G600 eu gosto bastante do meu olho é um modelo volumosinho ele não é tão grande então não vai atrapalhar eu vou colocar a colinha no par de cílios vou deixando secar aqui enquanto seca a gente faz a sobrancelha e depois a gente finaliza com o cílio antes eu queria falar sobre o lápis de olho vocês viram a diferença de um lado pro outro esse aqui gurias ele dá uma aumentada no olho na parte de dentro então dá impressão de olho maior mas mesmo assim eu prefiro esse lado então é gosto testem aí na casa de vocês vejam o que vocês gostam mais o que fica melhor não quer dizer que o olho não vai aumentar porque esse esfumado por fora é o que realmente faz destacar mais o olho parecer maior eu vou vir pro lápis de olho aqui e vou aplicar do outro lado pra ficar igual agora vamos pra sobrancelha vou vir aqui com a pastinha da Anastasia essa aqui é a Medium Brown é uma cor intermediária não é mais escura nem é mais clara pincelzinho da Esfumato Beauty S121 é um pincelzinho achanfrado de sobrancelhas importante se vocês não tem a sobrancelha muito arqueada isso dá uma aumentada no olho dá uma destacada então dá pra gente fazer um pontinho mais alto a minha sobrancelha é mais retinha vocês conseguem ver e eu ergo ela na hora de pintar ela então eu venho aqui começo do comecinho dela e eu faço toda a linha de baixo primeiro cuida pra não invadir aqui onde a gente colocou o iluminador dá uma erguidinha pra ele ficar um pontinho alto ali agora eu vou fazer a parte de cima começo sempre um pouquinho depois porque eu quero esse comecinho aqui mais natural mais suavezinho então depois eu finalizo começo aqui depois e aqui eu já vou dar erguidinha onde nem tem o pelo eu ergo e já desço pra ela ficar com um pontinho alto olha como ela já fica bem mais alta do que o outro lado e agora eu vou completar com a pastinha comecinho dela eu venho com o pincelzinho de lado e eu vou puxar essa linhazinha pra cima pra ele ficar um degradêzinho não ficar tão escuro esse começo ó venho aqui e vou puxando e olha essa sobrancelha o destaque que dá pro olho vou vir com um gelzinho de sobrancelha esse aqui é da Louis Sanse mega charmosa e eu vou aplicar nos pelinhos destacar ainda mais a minha sobrancelha agora vamos fazer a outra e agora vamos pro cílio postiço né aqui colinha quase seca já gurias enquanto seca o cantinho dos cílios vou deixar a cola ali dando o pontinho eu vou vir aqui e vou ensinar pra vocês esse cantinho aqui na hora de esfumar se o alongado ficar tortinho um lado fica mais pra cima outro lado fica mais pra baixo se vocês quiserem alinhar vocês podem vir com pó compacto com uma esponjinha bem macia eu venho com pó compacto aqui e faço isso ó venho aqui e puxo de um lado venho aqui e puxo do outro ó ele vai alinhar os dois lados depois de fazer isso eu venho com um pincelzinho e tiro o excesso ó e ele deixa bem alinhadinho esse esfumado alongado vou pro batom agora vou fazer uma mistura aqui com o da Bruna Tavares Letícia e o da Marquei o Feeling Shy vou fazer uma mistura no lábio mesmo ó eu tenho um destaque gurias lá no meu Instagram arroba precardosmake dando dicas de como aumentar o lábio tá lá nos destaques do Instagram então se tu não me segue vai lá e segue e assiste esse vídeo se tu tem um lábio pequeno e gosta de aumentar ele na hora da maquiagem pra quebrar vou vir com um gloss e vou só dar uma aplicada aqui no meio ó e a maquiagem tá pronta espero que vocês tenham gostado não esquece de se inscrever aqui no canal a gente tá só começando a nossa série de vídeos se tu tem sugestões já coloca aqui embaixo me conta o que que tu quer aprender o que que tu quer realçar no teu olho que essa série vai ser demais e tu também pode ir lá no meu site baixar o ebook gratuito cheio de dicas de make e a gente se vê então no próximo vídeo tchau 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 tchau